É pessoal, o babado de hoje é a revelação que a Mama Busqueda fez. O Gugu já namorou ator famoso, afirma ela. Ele sempre foi muito discreto. É, ficou curioso? Então bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. E por favor se inscreve e deixa aquele super like. Em uma entrevista ao podcast, Mama Busqueda revelou que Gugu tinha um namoro com o Marcelo Augusto, ex-turma do Didi. Na entrevista ela destacou que o apresentador sempre foi muito discreto em torno de sua vida pessoal e não gostava de exposição. Quando o nome do Louros se tornou pauta no podcast Supersônico, a famosa começou a falar da sexualidade dele. Ao ser questionada pelo apresentador sobre como Gugu conseguiu esconder sua vida amorosa com outros homens, Mama rebateu. Mas a gente já falou que Gugu era gay e sempre se mostrou incomodada com o fato de ter que se expor pessoas por conta do seu trabalho. Na entrevista ela citou o namorado antigo do Gugu e também o ator Marcelo Augusto. Mama continuou, o problema é que o Gugu não queria que fosse tão exposta essas coisas dele. Ele tinha esse relacionamento sim, afirmou Mama. Ele tinha foto dos homens que ele se relacionava e viagens também. E diz, não era assim uma coisa muito secreta, mas ele não gostava de expor na mídia social. E afirmou, o Gugu sempre foi muito discreto. Ah, e só para lembrar vocês pessoal, o Marcelo Augusto foi conhecido pelo público por meio do apresentador durante o programa Corrida Maluca. E se lançou na carreira musical, apadrinhado por Gugu Liberato. Mama também falou da relação de Gugu com sua esposa Rosa Miriam. A relação dos dois começou em base a um acordo. Gugu nunca teve qualquer tipo de relacionamento íntimo com a Rose, a mãe de seus filhos. Ela funcionava como uma barriga de aluguel e também como cuidadora dos filhos. A Rose não foi a esposa dele, mas eles tinham união estável. Gugu nunca dormiu com ela e garantiu opinando. Acho justo ela ser incluída no testamento. Ah pessoal, vale destacar aqui que Tiago Salvatico era outro suposto namorado do Gugu. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje sobre a vida amorosa do falecido apresentador Gugu Liberato. Deixe sua opinião aí nos comentários e por favor se inscrevam no canal e deixem um super like. Até a próxima notícia, um forte abraço e tchau! 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 Tchau!